Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e esse é o review do 50TP Prototype, novo Tier 8 Premium Heavy polonês, que no caso é a entrada dos poloneses heavies junto ao World of Tanks e para quem não está ligado, logo mais a linha convencional da Tech Tree vai estar sendo adicionada junto ao game. O 50TP já traz diversas características dos tanques heavies da linha polonesa, ou seja, você pode ter em mente que são tanques com grande alfa, uma boa depressão, uma boa blindagem e uma mobilidade, se é que se pode dizer assim, razoável. O 50TP eu joguei aí, creio eu, que na faixa de 26 a 30 partidas e é um tanquezinho bacana, você não vai ter dificuldade jogando com ele no Tier 8, tirando alguns detalhes que eu espero estar mostrando aí para vocês nesse breve review. Mapinha aqui, não é segredo para vocês, Titio já vem aqui logo para a posição dos pesados, tenta se esconder atrás do ruim para se proteger das benditas artilharias e nesse jogo eu não tive aí tantos problemas com artilharia, mas sim o time que terminou, que não acompanhou, mas creio eu que a composição do time aí foi que atrapalhou bastante. Eu trouxe essa cena aqui, justamente em introdução para estar mostrando para vocês que você consegue sim fazer um sidescrapezinho com um tanque, é lógico que é um tanque novo, então nem todo mundo conhece os pontos fracos, ele possui seus pontos fracos, eu espero estar mostrando para vocês aí em breve, mas é um tanque, dá para você trabalhar sim na linha de frente, mas não vai ser um tanque para qualquer jogador. Creio eu que os players que já estão mais acostumados a jogar com o heavy não vão ter tanto problema com esse tanque, mas talvez para os iniciantes aí, para você estar fazendo essa scrape e essas coisas do tipo vai complicar. No hold down, trabalha muito bem, é uma torre muito boa, tem 8 graus de depressão aí na parte frontal do tanque e já ultrapassando a track você passa a ter 10 graus de depressão, então isso aí vai facilitar bastante para você estar trabalhando no hold down. Então, tem aí, conforme o titio falou, um bom gun handling e vamos dar uma olhadinha aqui nas especificações completas desse tanque. Eu vou aproveitar para estar fazendo aqui um comparativo entre o 50TP, Defender, T-34 e Mauer Brasher, justamente esse, por possuírem aí um grande alfa no tier 8, alfa de 440, mas de cara, o Mauer Brasher você já pode estar eliminando aí dessa lista e eu deixei o 50TP, Defender e o T-34, justamente para a gente poder estar olhando aí um pouquinho a respeito do DPM, penetração e tudo mais. DPM vai ser o melhor entre os 3, a penetração dele em standard é de 218 e a penetração dele na sua munição gold vai ser de 245, não é aí uma penetração das melhores, tá? Você vai ver que o T-34 já começa com 248, o Defender com 225 e eu acredito que essa diferença de 218 para 245 é uma diferença muito baixa, então, no caso, você optar em estar utilizando a munição premium, provavelmente não vai ser mais pela penetração e sim pela velocidade do projétil. Os 3 aí possuem o mesmo Damage de módulo 165 e o Rate of Fire do 50TP vai ser um pouco melhor, calibre dele 122 milímetros, a munição padrão viaja aí a 1.007, então é uma velocidade até que razoável e a munição, a PCR dele, tá viajando aí a 1.259. Ele vem com 35 munições, Potential Damage dele, bacana, 15.400, então isso aí também é uma boa vantagem em cima do Defender e aonde ele começa a brilhar vai ser aqui no Gun Handling, se comparado ao Defender e ao T-34, o Aiming Time de 2.88, melhor do que o dos dois, a dispersão de 0.38 vai estar perdendo para o T-34 depois do Buff, mas ainda assim vai ser bem melhor do que a dispersão do Defender. O T-34 se mover não é horrível, o Defender e o 50TP vão possuir a mesma dispersão em movimento e depois de efetuar o disparo 3.84. Depressão 10 graus, o Defender apenas 6 graus e o T-34 10 graus também, logo mais este tio vai estar mostrando aí para vocês como é que funcionam esses 10 graus de depressão. A mobilidade dele não vai ser uma mobilidade muito diferente, ele no caso vai estar sendo melhor do que o Defender na parte de Terrain Resist, ele vai ter também aí uma potência por peso melhor, melhor também do que do T-34, ou seja, ele é um tanque um pouco mais móvel. O Armadura, vou estar deixando aqui para mostrar para vocês, mas vocês já podem perceber aqui que Vial Range dele, bacana, Rádio Range bem baixinho, chance de incêndio de 20%, mas nessas poucas partidas que eu joguei, eu posso dizer aí que não peguei fogo fácil com ele. Vou estar mostrando aqui para vocês no 3D Model justamente o que. Aqui, o Lower Plate dele, 110mm, angulado, vai estar na faixa de 180mm, alguns Tier 8 vão terminar aí dando bounce nisso daqui. Upper Plate, muito bem angulado, não atire aqui. A torre dele, uma torrezinha até que bacana, mas para Tier 10 vai ser complicado para você estar segurando o tiro aqui. Essa partezinha de 90mm, você não vai tomar overmatch, mas no caso, o topo dela, 40mm, canhãozinho de 122, já vai estar dando overmatch. A cúpulazinha aqui, não é muito difícil de estar acertando, você vai ver aí que ela é de 140mm, com essa blindagem, com essa angulação aí, Ele vai chegar aí a 200mm e pouco, e algumas partes aqui no topo, você tem que tomar cuidado, porque é ricochete. Então, atira justamente aqui embaixo e não no topo dela, que no topo vai ser um pouquinho mais difícil de você conseguir furar. O Sidescrape do Tank é um Sidescrape bacana. Vou colocar aqui na parte visual, para vocês poderem estar verificando bem como é que o Tank funciona. Ele vai ter essa armadura espaçada, vai ser de 20mm, vai segurar bastante tiro, então não adianta muito você estar atirando. E o outro defeito desse Tank é justamente isso aqui, os 235mm que você termina furando aqui com facilidade. Quando esse Tank for fazer o Sidescrape, ele vai deixar no caso, essa parte aqui, a amostra, então vai ficar fácil. Então, vai fazer Sidescrape com ele, fica de olho, se movimentando, que vai estar evitando de você estar tomando disparo aí. A Trek dele, aqui você vê que, essa posição de Trek, você termina não levando damage, tá? Já aqui, você vai terminar conseguindo dar damage no Tank. Aqui, você não adianta, se você quiser atirar aqui no primeiro anelzinho da Trek aqui, não vai adiantar. Você vai terminar tendo problema, que vai ser Trek, não vai ser damage, mas a partir daqui, você já vai estar conseguindo efetuar damage no Tank. Assim como na traseira, traseira dele na pontinha aqui não, mas já no meio da Trek você consegue. Traseira dele de 50mm, torre também, tranquilinha, você vai terminar tomando disparo aí. E o topo da torre é sim aí um pouco blindado, mas ainda assim, a artilharia vai terminar te dando diversos problemas. Vou colocar aqui no live, para vocês poderem estar vendo, tá? Aqui de 30mm, aqui 40mm, essa parte de 100mm. Então, a parte frontal aqui fica bacana, mas se os disparos de artilharia pegar por aqui, você vai ter sim problema. No referente à depressão dele, você vai perceber aí, que ele vai ter os seus 8 graus na parte frontal. E assim que você ultrapassar a Trek, você já vai ter aí os seus 10 grauzinhos de depressão, que vai trabalhar muito bem em alguns morrinhos. Então, você vai conseguir estar fazendo um hold down bem bacana com o seu Tank. Lembrando aí que a traseira só vai ter 4 graus de depressão. Então, toma cuidado quando você estiver fugindo do seu inimigo, que você não vai conseguir mira nele tão facilmente. Eu separei essa partidinha aqui para vocês, não foi uma partida nada excepcional, mas eu queria muito mais estar trazendo o quanto antes aqui, esse review para vocês. Eu espero poder trazer aí outros melhores games aí, com o melhor desempenho do titio. Mas a pressa de estar trazendo aí, o quanto antes, esse review me levou a estar escolhendo esse jogo, já que eu não tive como jogar muitas outras partidas. Jogando aqui como top tier, no central, não joguei essas partidas no latã. E consegui algumas partidas como top tier, assim como o titio, está nessa daqui. Outras partidas como mid tier, outras partidas como bottom tier. Mas eu acredito que o central, por possuir mais players, o matchmaking seja aí um pouco melhor do que o matchmaking do latã. E dificilmente você joga no latã como top tier. Pelo menos eu, quando jogo tier 8 no latã, eu sou bottom tier. E se eu jogo tier 6, eu também sou bottom tier. Então, é sim, um pouco complicado. Mas, vocês sabem, titio tem jogado pouquíssimas vezes com tanques abaixo do tier 9 e tier 10. Que é aquilo que eu já falei no vídeo do matchmaking, eu acho que é o que tem menos problema de você estar jogando. Tier 10, é lógico, você está sempre como top tier. E tier 9, você encontra, você enfrenta aí, até com certa facilidade, os tanques do tier 10. E, é claro, os tanques do tier 8. Como vou nem comentar sobre tanques do tier 7. Essa partida foi uma partidinha até que bacana, titio veio aqui nessa ponta ver o que que encontrava. Como eu não encontrei ninguém, eu terminei voltando ali pro meio. E deixei aqui na câmera, não adiantei o vídeo, justamente pra vocês poderem estar percebendo como é a mobilidade desse tanque. Não é das melhores, mas também não é das piores. É um tanque, eu não estou aí com a tripulação muito boa, ainda não estou com o Brothers in Arms. Nesse caso, eu ainda estava sem a minha tripulação, está com a primeira skill treinada. Então, acredito eu, depois que pegar o Brothers in Arms, eu vou estar com a tripulação um pouco melhor. É, titio efetuou um disparozinho aí, 447, rodou quase em cima do Alpha Damage. E, estou jogando aqui com a munição AP, apesar de não ser aí uma penetração absurda, como penetração de T-34 ou penetração do Lowy. Uma penetração até que razoável. Eu achei que a munição AP-CR desse tanque, a munição Gold, por ser apenas de 245, a diferença é muito pequena entre a AP e a AP-CR. E, como a gente sabe que a normalização da AP é maior do que a normalização da AP-CR, Você só vai escolher estar utilizando a AP-CR por causa da velocidade. Ainda assim, não acho que seja uma velocidade tão grande. Então, você pode ter a opção de estar carregando mais AP do que a AP-CR. Titio, é porque apelou aqui, terminou colocando bastante AP-CR. Mas, é o que eu estou falando, a diferença não é tão grande. E, quando a gente calcular com a normalização, isso aí não vai ser muita diferença, muito pelo contrário. Vai ser uma diferença muito curta para o valor de uma munição, que é um valor bem alto. Se eu não me engano, é de R$4.800 o valor dessa munição, da munição Premium. Então, você comparar ao valor de R$880,00, para quem quer fazer grana com o tanque, vai ser complicado. Eu assisti o review do Skill, e não o review em si, mas sim os comentários. E ele falou que esse tanque vai ser bom para quem já tem experiência, e não vai ser um tanque bom para quem não tem experiência. Eu acho que fica, não é nem a questão de você não ter experiência, porque no HUD-down esse tanque vai trabalhar bem, mas na cidade, você vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado. Uma coisa que eu notei, é que a track desse tanque é muito larga, então, quando você for fazer um sidescrape, várias vezes você vai tomar track, tem que tomar muito cuidado para não tomar permatrack, tá? Então, já fica ligado nisso aí. Mas o chassi dele, apesar dele ser um tanque que parece uma bolacha, ele é um tanque que tem um chassi até que estreito, tá? É a track que termina alargando demais esse tanque. Então, isso aí a longa distância pode te ajudar bastante com o teu inimigo mirando em você, e acertando a tua track. Mas, tomar cuidado para não ficar tomando muito pé na track, isso aí não vai ser legal para você. Titio, já tomou conta aqui do meio, já consegui fazer um damagezinho até que razoável, e vou trabalhando com a blindagenzinha do tanque. Como eu falei, por ser um tanque novo, nem todo mundo sabe furar esse tanque, Então, você joga com certa tranquilidade. No europeu ele já está sendo vendido, no NA, eu acredito que logo mais ele vai estar aí na loja disponível para vocês. E, Titio, você gostou do tanque? Cara, eu achei um tanque bacana de você jogar. O Defender, todo mundo fala que é o Defender 2.0, é o P, não. Então, de maneira alguma, eu acho que é um tanque que está, sim, balanceado. Ele tem aí, conforme eu mostrei no vídeo, tem diversos weak spots, diferentemente ali, do Defender. E ele tem um Gun Handling muito bom, e quando você somar essa depressão, vai ser um tanque confortável de você jogar. O Defender, eu não vou mentir, não é um dos tanques meus favoritos, tá? O Gun Handling do Defender é, sim, terrível. Você espera uma eternidade para uma mira fechar. E a dispersão dele é terrível, ou seja, é muito RNG envolvido para um reload desse tamanho. Então, eu acredito que está bem longe de ser o Defender 2.0. E se você acha que o tanque é OP, não, você está bem enganado. É um tanquinho que está balanceado. E, Titio, já vai chegando aqui, quase no final da partidinha. Tem poucos inimigos vivos, está todo mundo amultuado ali. Apesar de ser captura, a gente já tomou basicamente o mapa todo. E, agora, vai só caçando aí o resto. Titio deu um monte de submarino, sentiu saudade do World of Airships. Agora, um tanquinho meio gordo, meio difícil de subir. Dá uma rampada aqui, para conseguir subir. E, escolhi, vim aqui pelo meio justamente para tentar exportar alguma coisa. E, é lógico, poder ver aí, como é que funciona essa blindagem. Tirinho bem feio que eu errei na RHM. No caso, Titio mirou muito mal. E, agora, cometo outro erro. Eu atiro, onde eu acho que a RHM vai estar. E, assim que eu disparo, olha só o que acontece. Ela aparece. Então, Titio terminou perdendo. Agora, aparece esse A-44 e, olha só. Titio vai aqui, fazendo só side scrape. Já ganhei ali a deficiência da RHM. E, agora, acerta uma Trex nesse A-44. E, ele tomou uma bela numa bazucada. Terminou morrendo aí. Aparece Dicker Max. Só tem agora Dicker Max. Tem uma Su. E, também, a pequena artilharia. Que está escondida ali. Por sinal, efetuou um disparo agora. Já tinha me acertado um disparo ali no meio da cidade. E, Titio, vai sem medo. Tem bastante HP para gastar. Titio, veredito. Você compraria esse tanque? Você indica. Olha, para quem pretende estar upando a linha dos poloneses. É claro que eu indico esse tanque. E, para quem quer um Heavy bacaninha. Está aí. É uma boa opção. Tá? Mas, sinceramente. Quando eu comparo um tanque desse ao Loi. Eu sou muito fã do Loi. Então, fica aí. A seu critério. A sua escolha. Mas, é sim. Um tanque bacana. Como diria papai. Seu bolsa. Seu guia. Você que tem que decidir por conta própria. Se isso aí cabe no seu orçamento. Ou não. Pessoal. Esse foi o review do TP50. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram. Não esqueça de deixar seu like no final do vídeo. Peço desculpas aí. Titio está bem constipado. Mas, eu queria estar trazendo esse review o quanto antes para vocês. Um abraço para vocês. E, até mais pessoal. E, até mais pessoal.